não tem nada nessa geladeira não olha te dou uma lapada com esse carregador daqui deixa eu aqui não tem nem comida pra nós e daí não vai fazer comida não ganhando dinheiro não vou fazer tem ovo aí sim pera a boca vou te dar uma lapada que é ovo de urubu o que é isso mãe que você está fazendo aí estou ganhando dinheiro na coloic dinheiro como senta aí que eu vou ensinar a vocês vou ensinar pra vocês vou ensinar pra galera de casa vou deixar lá o link na descrição vou deixar tudinho pra galera e vou ensinar você que está querendo ganhar um dinheirinho igual a sandopa olha quanto eu já ganhei me ensina aí mãe também mãe vou ensinar mas vou ensinar só uma vez não é preciso ficar na tua ainda não entendi foi nada aí já ensinei já estou ensinando pra vocês está aqui ó está vendo como eu fiz aqui ó aqui eu estou esperando aqui o resultado aqui eu já ganhei esse valor estou esperando esse resultado aqui se der essa cor aqui a cor verde que eu escolher que eu escolhi eu vou ganhar mais duas vezes aqui ó entendi foi nada logo o pombalesa explica de novo explica de novo então agora pessoal a gente vai fazer o registro né a gente vai inserir o número de telefone aí você vai inserir o número de telefone inserir o número de telefone né aí vai apertar em OTP aperte em OTP aperte em OTP para chegar o código né vai chegar um código aí para você chegou o código aí você vai inserir o código você vai inserir esse código calma só um minutinho estamos inserindo o código inseriu o código agora você vai criar uma senha você vai criar uma senha de quatro dígitos criou a senha e já deu como concluído aí né olha aí você pode ver que aí sua conta foi registrada com sucesso você aperta em OK claro né bom aí é isso e é muito simples e fácil né depois que você fizer o registro você vai fazer o cadastro dos seus dados bancários na plataforma né você clica em dados bancários né e faz o seu cadastro preenchendo os dados corretamente preenchendo com seus dados corretamente eu só não vou mostrar o meu aqui porque é pessoal né mas aí quando você clicar em dados bancário ele já vai te dar o passo a passo de como você tem que fazer para preencher corretamente com seus dados então é isso galera né vamos lá então eu vou ensinar agora a vocês como fazer a recarga né para você começar a fazer o seu investimento né no jogo aí primeiro você vai clicar em recarga vai clicar em recarga sendo que o menor valor galera a ser investido são 10 reais não esqueça disso o menor valor a ser investido é 10 reais aí você vai depois de ter feito isso você vai selecionar o valor que você deseja recarregar que você deseja recarregar no meu caso eu vou fazer só uma demonstração para vocês né porque como vocês verem eu já tenho um valor aí disponível né aí depois que você selecionou os 10 reais você vai clicar em recarga aí você vai colocar o seu cpf seu nome real o número de telefone e um e-mail válido tem que ser um e-mail válido viu aí quando você clicar em prosseguir você vai ser direcionado para fazer um pagamento que pode um pagamento que pode ser feito via pixie na plataforma tá ele pode ser feito também pelo pixie aí vou e quando abrir lá você vai ter opção de copiar e colar e fazer o pixie fazer o pixie no seu aplicativo então bora lá galera né bora lá quem tá preparado vamos lá que agora vamos aprender a jogar esse jogo né então é isso olha galera é muito importante vocês saberem que para jogar esse jogo existe três cores né verde o vermelho e o violeta como vocês estão vendo aí na tela o vermelho e o verde eles pagam duas vezes o valor do seu investimento o violeta ele paga quatro vezes o valor porém é muito difícil essa cor dar essa cor né então eu já tô aconselhando vocês a jogar no verde como eu vou fazer agora né vou jogar aqui no verde e e eu vou jogar um real jogar um real aqui no verde aí você clica em continuar confirmar você vai confirmar é isso galera você vai confirmar olha concluído com sucesso e agora a gente vai aguardar esses minutos aí né a gente fez esse investimento de um real aí no verde vou apostar no verde que eu aconselho você né galera então enquanto esses minutos passarem eu vou falar pra você que eu vou deixar fixado aqui nos comentários né o link de um grupo onde há previsões de cores diariamente e ofertas tá então você clica nos links aí é fixado que eu vou deixar fixado aí nos comentários que você vai ter acesso a esse grupo onde há previsão já pra ajudar você aí no seu investimento e a jogar né e galera e as primeiras as primeiras pessoas que se cadrastarem pelo link fixado ganhará um presente especial viu galera presente especial então não perde tempo vai lá clica nos links no link que eu vou deixar fixado né e aposta aí nesse jogo porque vale a pena tá quase dando aí o o resultado bora ver se eu ganhei ou se eu perdi né lembrando que é um jogo ó perdi eu perdi o jogo deu vermelho galera deu vermelho eu perdi o jogo porém eu não vou desistir eu vou jogar de novo no verde vou jogar de novo no verde e agora eu vou fazer um investimento de 3 reais né pra tentar recuperar aí minha grana aí eu vou confirmar e vou ficar aguardando ó com sucesso ficar aguardando não pode desistir galera não pode desistir e não esqueçam que quem as primeiras pessoas aí que entrarem né como eu acabei de falar vão ganhar um prêmio especial presente especial né e vai ter também tem lá o grupo que eles vão tá orientando vão tá dando previsões de cores pra te ajudar aí no teu investimento só não pode esquecer de tentar e saber que isso é um jogo né galera nem tudo a gente ganha tem que ficar tentando pode só querer ganhar perde também galera e outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês a plataforma ela vai estar disponível pra pagamento 24 horas viu 24 horas então você que faz aí seu jogo que consegue ganhar conseguir ganhar uma renda bacana deixa juntar aí uma graninha boa e 24 horas disponível pra você fazer o seu saque tá chegando galera falta só 30 minutos pra saber se eu ganhei 30 26 segundos pra saber se ganhei e se perdi de novo né mas se eu perdi de novo vou vestir de novo até eu conseguir recuperar o que eu gastei vamos lá 5 segundos beleza eu ganhei tá vendo gente ó na minha segunda tentativa ganhei né não significa que eu apostei 3 reais e vou levar 6 viu como dobrou minha aposta galera tem também uma outra opção de jogo vai depender de você né que é o aviator que é um aviãozinho que você aposta quanto quiser qualquer valor e espera o avião chegar em 1.5 1.50 e retire o dinheiro aí vou fazer agora aqui uma demonstração pra você pra você ver como é que joga vamos lá vai que você confirma né digita o valor depois confirma e espera o aviãozinho decolar pra você clicar em cima vai olha ganhei 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 aí um valor né esse jogo aí é maneiro é muito fácil muito fácil de jogar é tão fácil e bom que já vou jogar de novo aqui pra demonstrar pra vocês esse é fácil e bom vou se eu vou digitar o valor aí né olha eu fiz um investimento né de um real agora eu vou confirmar antes de fechar ali olha vamos lá ganhei de novo né então é isso meu saldo só aumentando né galera é um jogo muito bom muito bom de jogar e fazer seus investimentos aí e lucrar né vamos lá mais uma jogada ganhei de novo viu galera como esse é muito bom esse jogo essa é a o jogo do aviator um jogo bem interessante então galera agora vem a parte boa né a parte de retirar o seu lucro né o lucro do seu jogo do seu investimento é muito simples galera simples e fácil como eu já tinha aqui meus dados bancários aqui na plataforma né eu vou clicar em carteira clicar em carteira depois em retirada retirada aí eu vou selecionar o pixi pagamento que já tá aqui né já tá aqui selecionar dados bancários e o banco selecionar dados bancários aí o banco deixa eu procurar aqui calma e por último e por último eu vou colocar aquela senha que foi feita galera lá na hora do registro não esqueça dessa senha né vou clicar colocar essa senha que foi feita lá na hora do registro e clicar aqui em retirada vou colocar o valor né que eu desejo retirar quero retirar que eu ganhei que foi meu investimento e meu lucro e clicar em retirada e é isso galera esse é o jogo na colo ins que sua retirada foi concluída com sucesso aí vou apertar em ok galera esse é o jogo da colo ins que dá muito lucro pra você basta você saber jogar saber entender que jogo é jogo e é isso isso que eu quis ensinar pra você então é isso pessoal essa é a plataforma da colo ins pra você que queira ganhar uma renda extra fazer seus investimentos vou deixar todos os links na descrição do vídeo e você só entra lá e meter ficha ganhar dinheiro igual a sandão vocês entenderam não ele não mãe logo o pombaléza tu tá ensinando te ensinei três vezes Thiago ali tu não aprendeu como é que eu faço agora pra aprender entra lá agora tu vai ter que assistir o vídeo tudo de novo lá entra faz tudo direitinho como eu tô ensinando tu não entendeu mas o povo de casa entendeu que ele é um povo inteligente não é tudo orelhudo orelhona aí não sei pra que aí é isso galera você entra lá passa lá seu investimento que vale muito a pena olha aí eu tô estribado ganhei de novo pega pega vou fazer outra aposta de novo aqui vou ganhar de novo eu sou Dax